Música Hoje aqui no Retratos Catarinenses a gente vai saber o que Rancho Queimado oferece aos visitantes. É o destino ideal para quem quer curtir o friozinho bem perto da natureza. E ainda dá para incluir um pouquinho de história nesse passeio. A gente vai conhecer a casa do ex-governador de Santa Catarina, Ercílio Luz, que foi transformada em um museu. Os detalhes a partir de agora. Saindo da capital, Florianópolis, são apenas 70 quilômetros até o pequeno município que fica entre o litoral e a serra. Rancho Queimado ganhou o título de Capital Catarinense do Morango. É o maior produtor da fruta no estado. Música As paisagens são outro atrativo. Todo o caminho até a chegada ao município é de encher os olhos. Vales, colinas, campos, cobertos de verde e de ar puro. E foi em meio a essa natureza que no início do século XX, o ex-governador Ercílio Luz construiu essa casa em estilo germânico, que durante anos foi usada como um refúgio por ele. Casa de lazer e repouso. Ele era o engenheiro da província, na época de 1888, e ele então viajou por essa estrada aqui. Foi ele que definiu o traçado da estrada que ligava Lages à Nossa Senhora do Desterro, Florianópolis. Por isso que ele descobriu terras aqui em Rancho Queimado. Com certeza ficou encantado com a região, diante do clima, a beleza. E ele adquiriu esse sítio aqui então em 1911. A casa foi tombada e transformada em museu. Aqui os visitantes podem conhecer um pouco mais da história do ex-governador e, claro, da história de Santa Catarina. Essa família de Florianópolis ficou surpresa com o que encontrou. Essa casa aqui eu conheço desde menino, passava por aqui, ela estava abandonada, tá? E agora estou vendo uma festa hoje, um parente meu, aqui perto. Aí aproveitei para rever isso aqui, que sabia que estava restaurado. E acho muito legal essa proposta, porque é para manter o regate das nossas identidades, origem, né? Ercílio Luz foi governador do estado por três vezes. Foi ele que em 1894 sancionou a lei denominando Florianópolis a capital de Santa Catarina. E foi ele também que deu início à construção de um dos principais cartões postais do estado. A ponte Ercílio Luz, que leva o nome do ex-governador, foi concluída em 1926. Mas ele não conseguiu ver a obra pronta, morreu antes. Quem preferir pode estender o passeio a rancho queimado e se hospedar em uma das pousadas escondidas, longe de qualquer barulho que não sejam os sons da natureza. Esta oferece dez chalés, simples mas super aconchegantes. Quem se hospeda aqui pode preencher o dia com atividades típicas da fazenda. Pescar no açude, por exemplo. Um alívio para o corpo e a mente. E dá para experimentar um passeio delicioso a cavalo. Eu topei o convite para dar uma volta com esse grupo. A rotina completamente diferente do dia a dia na cidade é o que atrai os turistas. Ah, um pouco de descanso. Um lar, assim é bom aproveitar, né? Um lugarzinho frio, próximo também da ilha. E a gente queria um lugar bem isolado também. A pousada aqui ofereceu um lugarzinho bem atrativo. Então a gente resolveu escolher aqui para vir descansar, relaxar a mente. Esse casal de São Tomaro da Imperatriz escolheu o ancho queimado para comemorar os 25 anos de casamento. E como casal, a gente precisa ser um tempo sozinho também. A gente tem três filhos e estamos nós dois para curtir a nossa vida a dois assim também. Assim, junto à natureza, né? Principalmente assim, esse friozinho assim. E porque é um lugar assim bem aconchegante. E olha só essa mesa de café colonial. É assim que os hóspedes são tratados por aqui, com fartura. A pousada oferece três refeições, incluídas na diária de cerca de 300 reais o casal. Tudo é feito pela dona Ivete, a proprietária, com a ajuda das funcionárias. Comidinha caseira e deliciosa. É o friozinho, paz, alegria, né? Bastante sossego, né? Quem quer sair, ficar tranquilo, né? Sossegado, eles vêm para cá, querida. Aqui é bem tranquilo. Comida boa, comida caseira, as verdurinhas da horta. Mas tudo faz que o pessoal procura a minha pousada, querida. Rancho queimado tem realmente muitos encantos. Um refúgio para quem quer dar aquela diminuída no ritmo, desacelerar e recarregar as energias. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho